Aquela água meio... Tá meio com gosto de pique E aquele dia lá ele falou que aguentava três Porra, aí ó, eu vi no que deu Caraca, do bó que cê vai te... Hummm, meu amor me pegô, cê bateu tão forte que... Eu tá aqui com a ouvida do penínsito Tinha que ser brasileiro Tinha que ser baita É muito forte, tá muito forte. É o perfil do Renan, Renan D é o figuei Ô Caleb, você sabe como é que faz a missão do Cristiano Ronaldo, do Neymar? Ô cagaço, se tiver Cristiano Ronaldo É a missão do Cristiano Ronaldo Pô, quem dera que você não viu nada aí, velho, mas o Neymar? O Neymar? Eu não tenho Neymar, se eu tivesse o Neymar eu teria que usar só que eu não sei como Aparece aqui ó, isso é o que aparece Vai lá no último dia e o Caleb pede o NoFap Ô meu, 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 mas o que isso vai adiantar? Não sei Não sei Sei lá, é o mesmo pra todo mundo parar de bater porra Vai deixar o ar mais puro Eu vou sair, eu vou respirar um ar bem mais... Bem melhor do que o ar de São Paulo Não sei se não, essa merda aqui Não sei se não, essa merda aqui Que desligou as caras de Fortnite Você ainda escutou a porra do cara na rua falar que eu tenho audição ruim? O rei entendeu o que vocês falam, escutaram eu escuto bem Não sei se não, essa merda aqui 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 Mas não, isso é o que aconteceu Não sei se não, essa merda aqui Eu vou cair! Meu Deus, Pena! Eu vou cair! Máscara esconde a cabeça da minha pica Eeeem Arrocação Pique da puta! Pique da puta! Eu estou com o meu cristal, véi! Eu peço uma pula, essa pula não pula, mano! Vai tomando porra que está! Mas essa pula não pula, é o hacker! É o Illuminati também, mano! É o Illuminati, o hacker! Caralho! Acabaram de matar um cara morto Ei, esperem! Eu vou acabar com ele! Nosso dever é cuidar da retaguarda do comandante Entendido! Lá em cima! Tô sem ângulo! Galiard! Salvou minha vida! Valeu aí! Um, um pouco! Caramba, essa foi por pouco! Tomem cuidado! Eu não sei qual é a posição do Ackerman, mas eu sei que ele tá por aqui! Tá falando sério? Porra! Alguns momentos depois... O seu plano não vai servir pra merda nenhuma quando perderem o original! É outro Ackerman! Some da minha frente! Não! Comandante, eles começaram a matar... Ai! Nosso dever é cuidar da retaguarda do comandante O Bill parou no meio! Mas eu... Tô igual... Ai, é... Não, eles mataram... Mataram no cu, Dr. Ray! Caralho, isso que você está comendo o rabo! Aí, eu... Peitos ou bunda, qualquer melhor... Braços... Vai... Peitos ou bunda? Como assim? Quem foi o doente que fez essa comparação? Eu? Ah, não, cara... Acabei de fazer pra tu agora... Mas aqui foi que leões... Sai pro vídeo? Ah, logo tu prefere um filho feio? Vamos... Vamos avaliar os fatos! Feitos, feitos! Não, tem que avaliar os fatos! Que fato do quê? Dependendo... Um você pode usar... Talvez travesseiro... Talvez pode apertar... Talvez você pode... Dependendo do tamanho... Mamáá... Tem espaço... Os dois tem que depender do tamanho... Tem espaço pra colocar o cargado nos dois lugares? É... Ele não aguenta! Não, ele não aguenta... Ele não aguenta ali, ó... O velho é broxado. Tá muito talão? Tem fogos já broxado né? O velho é broxado né? O velho é broxado né? O velho é baldinho, pai. Ele tá aguentando? O velho é baldinho. Bom Deus. Por que o meu pai é dois metros? Oh, doido. Teu pai? Não posso. Meu amigo é dois metros, tá? O teu amigo é? Não, o meu é. Não, o meu é. O teu amigo é dois metros. O teu amigo é dois metros. O que você prefere? Ou é? Oh, oh, oh. Vamos avaliar os fatos. Os dois dá pra você colocar o carrinho. Dá uma ferrada. Mas, então. Não. Dá pra você apertar os dois também. Dois a dois aí ó. Um ponto pra cada também. Ó. O outro. Dá pra você. Do lado do culto desigual. Dá pra você. Colocar o seu amigo em uma outra visão. De dentro do corpo. Entendeu? E o outro não. O outro só dá pra você. Olha lá o qual que tu prefere. Ele é mara. Cala. 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 Bum. 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 Ai, cheiro de... Escapão eu não prefiro nada. Eu prefiro... Rola. Tu prefiro. E também joga Escapão. Não, não, não. Tchau. Rola. 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 Redudei o seu apartamento, Luan. O cara não sabe sair do apartamento. Pô. Eu posso tirar sua calcinha? Pode, gostosão. Ainda bem. Eu não vou comer sim, sua vagabunda. Pô. E fica quieta aí, senão é de mata. Ai. Fica quieta aí, senão é de mata. Viu, safada. Só ali embaixo daquela piscina eu já enterrei umas três. Fica quieta aí, hein. Vou comer seu cu e você não fale nada. Por favor. Ela tá pedindo. Ela tá pedindo, o favor. Ela tá pedindo. Ai, por favor. É. Ou não, meu. Que que? Refres do sexo. Não. Não. Não, não. Refeitos. Refres. Nossa. Tô igual Ah, mataram o cu, Dr. Ray! Caralho, cê, cê, cê tá comendo o rabo! Caralho, cê, cê tá comendo o rabo! Esse bug de papão, cara, viu, cara? Não, eu ganho! Corpo ou rosto Como é que é? Ooooooooooo Corpinho Como é que é a história? E tu? A bochecha, eu falei, a bochecha E a... A cor, por favor Tio, o corpo é... é o rosto E você, David? E você, David? O que, o que, o que? O que, o que? O que você prefere? Qual o que? Qual as opções? Corpo ou rosto Corpo E você, é maconheira? Não É o que? Não Não, mas... Não é porque o rosto só beija Ah, mas tu vai que... Ah, mas tu vai que... Eu tu já viu uma gostosa... O rosto era uma desgraça Não, mas o rosto você pode... Tem uma mulher no Tik Tok Que ela tinha um... Corpão delicioso Mas os dentes dela eram uns... É uns 32 dentes, tá ligado? É tipo uma menina, tu que dizer Tinha um... Não, é tipo uma... Uma mulher... Uma mulher lindona Que vai quase todo dia pra praia Só que a cara dela é... É... Os dentes dela é... É um em cima do outro Tipo a Milena, tu que dizer É isso Parece nem a Celsis, não Joga pra trás, encosta, encosta Eu gosto Joga pra trás, encosta, encosta Sabia que isso era... Mão de Deus Eu posso tocá-lo? Com todo respeito, querida Mas não acho que aguente, meu cajado Aposto que eu aguento É impressão minha ou... Isso deu duplo sentido Aí eu comecei a sentar na pica dele, mano Eu perguntei dele Tu é que, mano? Tu tá ficando doido? Eu não curto gay, não Caramba 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 Nossa, é muito forte Cara, é muito forte Negócio impressionante Tô tremendo inteira Isso é uma bichona